Aprendi a procurar a felicidade limitando os desejos em vez de tentar satisfazê-los. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje, mais uma frase, dessa vez do Stuart Mill. E já no início do vídeo, vou deixar aquele pedido pra você compartilhar o nosso conteúdo com as pessoas que você acha que gostam de filosofia, se inscrever no canal. E, inscrevendo-se no canal, você vai ajudar a gente a cumprir uma meta nossa aqui, que é chegar nos 30 primeiros mil inscritos aqui do Filosofares. Além disso, também você pode já deixar aqui embaixo a sua curtida e o seu comentário. A frase que vamos explicar aqui nesse vídeo hoje é, como eu falei, do Stuart Mill, esse senhorzinho aqui, simpático, mas com um penteado estranho, uma careca meio avantajada. Pois é, a gente vai falar sobre hedonismo, utilitarismo, felicidade. Vamos falar sobre liberdade. John Stuart Mill é um dos mais importantes e notáveis filósofos do século XIX. Ele foi economista, defensor da liberdade pessoal e política, assim também como um pensador lógico de grande respeito. Mesmo que não seja muito original, o pensamento de Stuart Mill e também as suas ideias são reconhecidas como algumas das mais profundas e efetivas defesa da visão político-liberal da cultura e da sociedade. E por que eu estou falando que ele não é tão original assim? Apesar de ser importante, é porque ele tem as raízes do pensamento dele em outros filósofos, no empirismo de John Locke, George Berkeley e David Hume, e também no utilitarismo de Jeremy Bentham. Stuart Mill nasceu no subúrbio de Londres em 1806 e desde muito pequeno, ele recebeu uma excelente educação refinada. Estudou muito. Por exemplo, um dos seus professores foi o próprio Jeremy Bentham. Ele foi um dos pensadores liberais mais influentes do século XIX e um dos fundadores da tradição liberal moderna. O que ele escreveu influenciou estudos em diversas áreas da filosofia, economia, direito, psicologia, religião. Falando no que ele escreveu, então, ele tem muitas obras importantes, entre elas o utilitarismo, a sujeição das mulheres, três ensaios sobre religião e sobre liberdade. Só que a frase que a gente vai comentar aqui no vídeo não está exatamente em nenhum desses livros. É uma frase que foi atribuída ao autor, não temos certeza se ele falou mesmo, mas está lá no volume 85 da revista The Phenological Journal and Science of Health, publicada em 1887. E eu trouxe ela aqui justamente porque muitas pessoas interpretam essa frase de maneira muito equivocada. Então, para te explicar o porquê dessa frase e porquê está equivocado, primeiro vamos entender os conceitos que sustentam essa teoria. Vamos lá. O primeiro deles é hedonismo. Essa é uma ideia bem antiga na filosofia e que defende que o bem supremo, a finalidade, o fundamento da vida moral do ser humano deve ser baseada no prazer, na realização dos nossos desejos. Mas acontece que existem muitas versões e usos do hedonismo e a mais próxima ali do Stuart Mill é a utilizada pelo utilitarista e seu professor, como eu falei, Jeremy Bentham. Nesse hedonismo específico, Bentham prevê como ação ética aquela que segue um cálculo racional, visando que o resultado da nossa ação tem que provocar o maior prazer ao maior número de pessoas possíveis. Portanto, é o prazer da maior parte das pessoas que é a orientação moral do ser humano. O prazer, então, é a orientação humana. Portanto, um hedonismo utilitarista. Mas Stuart Mill vê aí um problema. O problema pra ele é que não deve ser qualquer tipo de prazer. Ou melhor, nem todo prazer pro Stuart Mill é igual. O filósofo separa os prazeres, então, em dois tipos. Os quantitativos ou inferiores e os qualitativos ou superiores. A diferença entre eles acompanha mais ou menos a distinção entre as capacidades que a gente considera exclusiva dos seres humanos e as atividades que a gente compartilha com outros animais. Os prazeres mais elevados dependem, então, das capacidades exclusivas dos seres humanos, passando por umas formulações cognitivas e, portanto, mais complexas. Elas pedem habilidades como o pensamento racional, autoconsciência e até o uso da linguagem. Já os prazeres inferiores, por outro lado, só pedem sensações, sentimentos. Por exemplo, seres humanos e os outros animais gostam de tomar sol, comer uma coisa gostosa, fazer sexo. Mas só os seres humanos têm prazer com arte, filosofia, religião, ciência, por exemplo. Stuart Mill acredita que esses pequenos prazeres podem até produzir um máximo de satisfação momentânea. Podem até ser duradouros, mas eles não podem produzir felicidade. A felicidade só pode ser conquistada através de experiências de prazeres intelectuais. Portanto, então, o próximo conceito, felicidade. Pra Stuart Mill, uma pessoa feliz é aquela que procura desenvolver seus talentos, refinar seus gostos e cultivar vínculos sociais através do uso dos prazeres. Os prazeres permanecem aqui. O florescimento das potencialidades humanas é parte da felicidade. Eles traçam, assim, uma distinção importante, fundamental, que faz crescer, amplia o conceito psicológico do utilitarismo. A distinção entre aqueles objetos e valores que constituem parte da felicidade e aqueles que são um meio pra felicidade. Prazeres são meios. Stuart Mill, então, vai tentar estabelecer a felicidade como o único bem. Ele se baseia no suposto fato de que tudo aquilo que é desejado por si mesmo é desejado porque é imaginado como prazeroso. Então, a gente pode tirar prazer de um ato generoso, por exemplo, que a gente pratica, de uma caridade, né? Mas a gente não age dessa forma pra obter prazer. A gente acaba sentindo prazer, mas é no processo do fazer. Próximo conceito, liberdade. Liberdade, inclusive, é um dos conceitos centrais mais importantes, né, do liberalismo do Stuart Mill. Pra ele, a liberdade é o mais básico, inalienável e o essencial direito do ser humano. Mas essa liberdade não é só individual, não. Ela também deve promover a vida social. Mas como é que ele faz isso ser possível, né? Pessoal, individual e social ao mesmo tempo. Pra defender a liberdade individual, ele recorre à soberania do indivíduo sobre si mesmo e à importância da liberdade total de um pensamento e de uma opinião que cada um tem direito de ter. E pra defender a liberdade em conjunto com outras liberdades, com as outras pessoas, ele privilegia a visão da sociedade. Em outras palavras, na filosofia de Stuart Mill, o homem é livre em si mesmo, autônomo, mas ele é limitado pela sociedade. Mas quando eu falo que ele é limitado, o que significa, né, essa limitação do homem? Pro filósofo, não equivale essa limitação ao fim da liberdade. E nem ao total arbítrio da sociedade sobre o indivíduo. A única parte das ações e das posturas que alguém deve responder diante da sociedade é a que toca os outros. Ou seja, minha liberdade vai até o limite da limitação dos outros. Eu só sou livre pra não causar danos aos outros. No que diz respeito ao próprio ser humano, a independência é de direito absoluto. Você faz o que você quiser. Sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo, sobre seu espírito, seu indivíduo, seu pensamento, tudo. Os homens são livres pra exprimir as suas vontades, seus pensamentos, seus desejos, mas há uma enorme distância entre opinião, pensamento e ação. Se cada indivíduo é absolutamente livre pra pensar, agir com a mesma liberdade em sociedade, é claro que a humanidade vai acabar chegando num caos, né, se todo mundo fizer o que quiser. Por isso que todos os homens devem responder em sociedade pelos seus atos e não pelos seus pensamentos. Podemos pensar o que quiser, mas não fazer o que quiser. Vamos agora entender a frase. Pode parecer estranho um hedonista, utilitarista, falar em limitar os desejos. É aqui que muitos interpretam essa frase errada. O Stuart Mill tá querendo dizer que os desejos, eles ainda vão ser buscados e venciados como a única forma de encontrar felicidade. Mas não é qualquer desejo, não. E também não é qualquer satisfação desses desejos. É aí que entra a visão moral do filósofo. Como eu falei antes, nós somos seres com algo a mais do que os outros animais. Se a gente olhar pra um cachorro que sente os seus desejos, pra um gato, e vê ele realizando também seus desejos, a gente vai acreditar que esse cachorro, esse gato, tá feliz. Porque ele realizou seus desejos. Ele não limitou os desejos. Eles vivem sem medidas. Mas Stuart Mill diz que se nos fosse dada a oportunidade de nos transformar em um animal, gato, cachorro, o que seja, pra viver como eles e sentir prazer como eles, e então ser feliz como eles, a gente não ia aceitar, não. Nas palavras de Stuart Mill, nenhuma pessoa instruída se tornaria ignorante. Nenhuma pessoa de sentimento e consciência se tornaria egoísta e vil como os animais. E ele vai falar que mesmo que alguém persuadisse a gente a nos tornarmos um asno, por exemplo, a gente estaria mais satisfeito com a nossa sorte do que com a sorte do animal. Então a gente é livre pra permanecer humano e permanecer desejando como humano. E além disso, usando dessa mesma liberdade, que é o único jeito da gente progredir, a gente pode avaliar e aperfeiçoar a nossa existência. A definição de felicidade, em termos de prazer e dor, vai agora estar ligada a prazeres de atividade intelectual e moral, como ler, ler filosofia, ser solidário com os outros. É isso que constitui pra nós a felicidade, não meramente a realização dos prazeres físicos. E por aí, como você tem lidado com os seus desejos? Você se considera mais ou menos hedonista na escala da moralidade? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Ah, antes de ir embora, dá uma conferidinha aqui nos links da descrição. E também vou deixar aqui no final vídeos pra você continuar no Filosofares, que vão também ajudar você a pensar esse problema da liberdade. Então é isso, obrigado por me acompanhar até aqui, tchau!